A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JANIS A CIDADE NO BRASIL Amém. Era uma palavra tão entusiazada. E não estamos mais mentindo. Era uma palavra tão entusiazada. Nós não teríamos a ver e ser uma vida. Não, não tinha que ter sido uma vida. Mas tivinha que falassem, Isso. Não, não tem que ter sido a vida. Aí nós falamos, Eles são traçadas nunca mais pessoas, mas não têm de se transparência, Eu não sei se você é um milionário. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Ele, amando aqui, vai embora, se lhe 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 lhe. Ele, ele, vai embora, se lhe 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 lhe. Vai, já não é o arredo aqui, se vai embora, vai aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Paz, pazi, mas eu não me lembro de abrir o avião. E aí, se não ia lá, pato não ia lá.